E assina embaixo. A justiça absolveu um homem identificado como Vitor Cauê. Ele é acusado de ser mandante da morte do padrasto. O crime aconteceu há oito anos em Teresina. A reportagem é dele, Felipe Reis. Vamos trazer os detalhes aqui, vamos ver. Vitor Cauê Brandão, França de 28 anos, foi absolvido durante a audiência de júri popular. Estava sendo acusado de participar da morte do padrasto, o marceneiro John Kelsony Barbosa de Andrade, assassinado a tiros. Segundo a polícia civil, Vitor Cauê estava na cena do crime como mandante do assassinato. Ele estava sendo investigado por homicídio qualificado e por não dar chance de defesa à vítima. O Kelsony foi assassinado no dia 30 de junho de 2016. O Vitor Cauê foi absolvido por falta de provas. É isso que afirma a defesa. Os dois advogados do réu alegam que Vitor Cauê tinha uma relação sem conflitos com a vítima. Inexistem indícios de provas de que o nosso cliente, o Vitor Cauê, seria o mandante desse crime horrendo. Então, os jurados reconheceram a inexistência dessas provas e reconheceram que o Vitor participou desse crime. Então, acredito que a justiça foi feita. A investigação sobre o assassinato deverá voltar para o DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Ele foi colocado como bode expiatório para dar um retorno o mais breve possível para a sociedade. Assim, causando uma injustiça muito grande, visto que no processo não tem uma prova da participação dele nesse crime. Cabe a mim, como delegado de polícia, apurar os fatos. O fato é antijurídico, é típico. A culpabilidade é adestrita ao juiz, ao promotor de justiça e não a mim. A justiça determinou e ele foi inocentado.